Bom ouvir esta canção Que mexe com meus nervos Bom deixar que este carinho tome conta de mim Passear pela cidade Encontrar os amigos Aceitar a dança da vida E dançar Arrumar as gavetas dos sonhos Separar os que possam servir E recomeçar Se os caminhos agora tem um traçado novo E neles ninguém andou Que importam rotas antigas Quem sou ou quem você é Que importa o quanto já andei Ou por onde você andou Que importam rotas antigas Quem sou ou quem você é Que importa afinal O que importa Entre Fique à vontade E fecha a porta Bom ouvir esta canção Que mexe com meus nervos Bom ouvir esta canção Que mexe com meus nervos Bom deixar que este carinho tome conta de mim Passear pela cidade Passear pela cidade Encontrar os amigos Aceitar a dança da vida E dançar Arrumar as gavetas dos sonhos Separar os que possam servir E recomeçar E recomeçar Se os caminhos agora tem um traçado novo E neles ninguém andou Que importam rotas antigas Quem sou ou quem você é Que importam o quanto já andei Ou por onde você andou Que importam rotas antigas Quem sou ou quem você é Que importam afinal O que importa Entre Fique à vontade Fecha a porta E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL